Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de dar aquela turbinada na gameplay Com certeza o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom Vagabos você ganha desconto na compra do seu produto Dá uma conferida lá, tenho certeza que você não vai se arrepender Afinal os controles são muito lindos, dá uma visitada lá no site deles, ok? E bom, mas olhem só, para começar esse vídeo Eu quero falar de um item que foi encontrado dentro dos arquivos Que possivelmente vai ser lançado já na próxima semana Todo mundo tá ligado que a temporada passada foi muito fraca na questão de itens Poucos itens foram lançados, removidos Quase não teve mudança no loot durante 4 meses seguidos Só que pelo jeito essa temporada vai ser totalmente diferente Porque agora já na primeira semana foi encontrado o item nos arquivos Que provavelmente vai ser lançado nos próximos dias Eu estou falando dessa mina de proximidade Um item da raridade rara que é lançável Assim como as granadas você joga o item E ele provavelmente vai ficar no chão Porque numa cena do trailer dessa temporada aparece essa mina de proximidade E na descrição dela diz que a mina explode Quando o inimigo chega por perto Ou seja, você coloca no chão O inimigo passa do lado e ela explode Causando dano no oponente Tipo assim, por enquanto não foi vazado o dano que ela vai causar nos oponentes Mas eu acho que não vai ser tanto o dano Porque me parece ser um item muito bom, tá ligado? Você pode por exemplo colocar a mina bem escondida no chão Que o oponente nem vai ver E vai passar do lado e causar dano no cara facilmente Então eu acho que não vai causar tanto o dano De qualquer forma um item bem diferenciado Que vai ser lançado aí no jogo Então mano, será que essa nova temporada vai voltar a ter atualizações semanais de itens? Tipo assim, uma vez Toda semana um item novo era lançado no jogo Só que com o lançamento do capítulo 2 Isso mudou Na temporada passada Não teve praticamente itens novos, né? E quem sabe agora nessa temporada 2 Tudo vai mudar Vai voltar a ter itens novos toda semana Já que essa mina de proximidade foi encontrada dentro dos arquivos Só que claro, nada confirmado Pode ser que essa mina vai ser lançada daqui 2, 3, 4 semanas De qualquer forma Se alguma data oficial de lançamento for anunciada Eu vou atualizar vocês aqui no canal Eu tô com a esperança mesmo que essa temporada vai voltar a ter itens novos toda semana Mesmo assim, como eu disse, nada confirmado por enquanto E um detalhe bem interessante É que o número máximo de minas Que você poderá carregar num slot da mochila é de 6, ok? E bom, já que eu tô falando agora sobre itens Uma coisa muito interessante É sobre o mural de desafios diários Eu já comentei sobre isso aqui no canal Quando você acessa o mural de desafios Aparecem no canto algumas imagens de armas do jogo Só que um detalhe Duas dessas armas não estão no jogo atualmente Uma delas é o míssel teleguiado Que foi removido há um bom tempo atrás E a outra é a SMG, né? Que foi encontrada nos arquivos há um bom tempo Só que até hoje Nunca foi lançada A chamada Uzi Então por conta dessas imagens Muita gente comentou Que esses dois itens vão aparecer no jogo nessa temporada Mas muitas pessoas também comentaram Que na verdade É só um detalhe visual, né? Não significa nada Só que, manos, olhem só Foi encontrado dentro dos arquivos Uma atualização Aí dos arquivos do míssel teleguiado Exatamente Isso quer dizer que possivelmente O míssel teleguiado sim Vai voltar no jogo ao longo dessa temporada Então se você gostava do item Fique ligado Ele pode voltar muito em breve Só que, claro Nada é confirmado por enquanto Se alguma outra informação for descoberta Eu vou atualizar vocês aqui no canal também Uma coisa bem interessante mesmo Aí na questão dos itens do jogo Mudando agora de assunto, rapaziada Eu quero comentar sobre os desafios do Deadpool Bom, essa temporada foi lançada na quinta-feira E nesse mesmo dia Também lançou a primeira semana Dos desafios semanais E a primeira semana Dos desafios Deadpool E um detalhe Toda semana Vai ser liberado Dois desafios do Deadpool, tá? Nessa primeira semana Os desafios eram muito simples Um deles Que era para você encontrar A carta que ele escreveu Para Epic Games Que estava no próprio quartinho dele Não é muito fácil de encontrar E o outro desafio Para você não agradecer O motorista do ônibus Extremamente simples também Só que já foi encontrado Dentro dos arquivos Os dois desafios Deadpool Que vão ser liberados Na próxima semana Possivelmente Na quinta-feira Olhem só Um dos desafios Vai ser para você encontrar A caixa de leite do Deadpool E o outro Para você encontrar As chimichangas do Deadpool Ao redor do HQ Três chimichangas no total Que no caso É uma comida, tá? Só que uma coisa Muito interessante É que na próxima semana Você vai conseguir Um item gratuito Um spray do Deadpool Caso você completar Um desses desafios E esse spray Eu achei muito bonitinho É o próprio Deadpool Montado na lhama Eu achei muito bonito mesmo Então quem sabe Esse spray Vai ser apenas A primeira recompensa gratuita Que você consegue Completando os desafios Deadpool Pode ser que Sei lá Na terceira semana Você consiga A mochila dele Na quarta semana Picareta Até que na última semana Você libera A própria skin Do Deadpool De graça na conta Já que todo mundo Tá ligado Que é a skin secreta Dessa temporada Secreta entre aspas Já que ela já foi revelada Pra nós Logo no primeiro dia Então fique ligado Caso você gostou bastante Dessa novidade Deadpool Desafios e tudo mais Na próxima quinta-feira Mais dois desafios Vão ser liberados E você pode conseguir Logo na conta de graça Um spray do Deadpool Que eu achei muito bonito mesmo E bom rapaziada Uma coisa também Muito interessante Pra ser comentada Aqui no vídeo É sobre a possibilidade Do lançamento Do conjunto de itens No inventário Manos Essa parada É um negócio Que eu tô querendo Há muito tempo No jogo Já comentei várias vezes Aqui no canal Com vocês Que eu não sei Por que até hoje Não foi lançado No inventário A opção pra você Salvar conjunto de itens Ou seja Você salvar o preset Melhor dizendo Então você coloca Uma skin Com certa mochila Certa picareta Certo envelopamento E você salva Esse conjunto de itens Pra você não ficar Recolocando toda hora Desde o início do jogo Muita gente pede Que essa opção Seja lançada Já que muitos itens E skins São adicionados Na loja Com frequência Tipo assim Quando você tem Muitos itens na conta Dá muito trabalho Pra você ficar Trocando skin Mochila Picareta Toda a partida Tá ligado Porque vamos combinar Tem muitas skins Que ficam bonitas Com certa mochila Mas com outras não Então quando você Muda skin Geralmente você troca Mochila Picaretas A delta E isso você perde Muito tempo É claro Se é uma opção De você salvar O conjunto de itens Que fosse lançada Seria extremamente útil E felizmente Foi encontrado Dentro dos arquivos Na última atualização E da temporada Na quinta-feira Um arquivo de texto Relacionado com um conjunto De itens Que você vai poder salvar No inventário Exatamente Só que por enquanto Não é nada confirmado Pode ser que essa opção Ainda está sendo desenvolvida Pela Epic Games Pode ser que vai ser lançada Só que daqui a um bom tempo Tá ligado Mesmo assim Pra mim Já uma notícia É uma notícia muito boa Pelo menos Eles estão pensando Em lançar essa opção No futuro do jogo Só que é claro Como eu disse Nada confirmado Se tiver outra informação Sobre isso Eu vou atualizar vocês Aqui no canal Então se você tem Muitos itens na conta Pode ficar feliz Se essa opção For lançada E no futuro E galera Não sei se vocês lembram Mas eu comentei no canal Uma teoria recentemente Que o tema dos heróis Pode voltar nessa temporada O tema dos heróis Lá da quarta temporada Do jogo Um bom tempo atrás Porque no teaser Do botijão de gás O símbolo que formava Você unindo os fragmentos Dourados É o símbolo dos heróis Que estavam no mapa Lá naquela quarta temporada E olhem só Agora nessa temporada Manos Tem um local do mapa Um pequeno quarto Que tem um uniforme Da skin do Venturum Que é uma skin de herói Vamos dizer assim Que foi lançada Na quarta temporada Então será que Vai voltar mesmo O tema dos heróis Nessa season Talvez volte Mas tipo um tema Bem assim Digamos que Na beirada Um tema bem secundário Que não vai se envolver Aí com a organização Alter e Ego Tá ligado Mesmo assim Um detalhe colocado No mapa bem interessante Quem sabe É que vai trazer de volta Alguns dos temas Dos heróis Lá da quarta temporada Do jogo E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre os desafios Da segunda semana Dessa temporada Eu comentei Sobre os desafios Deadpool Só que agora Eu quero falar Sobre os desafios Comuns Que todo mundo conhece Desafio semanal Os desafios Da segunda semana Já foram encontrados Dentro dos arquivos Mas serão lançados Somente na próxima Quinta-feira No dia 27 Então pode ser Que até lá Alguns deles Sejam alterados Mas a princípio Vão ser esses desafios Aqui Olhem só O primeiro desafio Vai ser para você Encontrar uma casa Segura Das sombras No caso Da organização Das sombras Apenas uma casa O segundo Para vocês Se esconderem Esconderijos Passagens secretas Em diferentes partidas Em três partidas Diferentes O terceiro Para você eliminar Jogadores Usando espingarda Três jogadores Para você carregar Um oponente Nocauteado 50 metros Um desafio bem engraçado Carregar o oponente Eu acho bem legal Para você causar dano A oponentes Debaixo deles 250 de dano No total Outro desafio Para você abrir Baús que estão Trancados por Scanner de identidade Três baús Para você chacoalhar Um capanga Nocauteado Em diferentes partidas Três partidas Diferentes Eliminar oponentes No penhasco Praiano Ou no bosque Choroso Três oponentes Causar dano Com espingarda Jogadores Enquanto está no ar 200 de dano No total E o último desafio Da próxima semana Vai ser para você Coletar 500 de madeira 400 de pedra E 300 de metal Como dá para ver Cada desafio Você consegue 40 mil de experiência É bastante experiência E como eu disse Desafios vão ser liberados Somente na próxima Quinta-feira No dia 27 E alguns deles Podem ser alterados Até lá Mas a princípio Vão ser esses desafios Aqui E é claro que Na próxima quinta-feira Vou trazer aquele vídeo No canal básico Dando dicas a vocês De como resolver Desafios aqui Beleza? Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Daquele vídeo Deixe embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você acredita Que essa temporada Vai ser bem diferente Da antiga temporada Na questão dos itens Será que nessa season Vai voltar a ter itens Sendo lançados Semanalmente? Eu espero que sim E deixe nos comentários A sua opinião sobre isso E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande para um amigo seu Que adora saber Das novidades E notícias do jogo E também Que adorou a novidade Do desafio do Deadpool Para ele ficar ligado Que na próxima semana Mais desafios vão ser lançados E ele pode conseguir Um spray gratuito Do Deadpool Na conta Uma parada Que eu achei bem legal Então é isso Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau